Música 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 O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. Vamos pra cima, porto, hoje eu vim te apoiar, saí vencedor, luta e separar. Vamos pra cima, porto, hoje eu vim te apoiar, saí vencedor, luta e separar. Vamos pra cima, porto, hoje eu vim te apoiar, saí vencedor, luta e separar. Música Olha o que eu encontrei aqui em Pepe, e agora em Pepe? Caralho, agora é fudeu Todo jogo é um sofrimento do caralho Que Deus abençoe o Luan e que o Palmeiras consiga segurar Tem que fazer mais um gol Mas enfim, agora vai ficar difícil, mas eu confio no Palmeiras Confio no Palmeiras Vamos lá Música 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 O Palmeiras é o time da pirata, o Palmeiras é o time do amor. O Palmeiras é o time da pirata, o Palmeiras é o time do amor. O que é que se separa, todo o Brasil apontou. O Palmeiras é o time do amor. Hoje eu vim de amor, salve e vencedor, tuve e vencedor, a unha se lima contou, hoje eu vim de amor, salve e vencedor, tuve e vencedor.